Olá, eu sou Ingrid Farias e estou aqui no Google Eleitores para conversar com vocês sobre participação política de pessoas negras e indígenas nessas eleições. Eu sou coordenadora de formação do Instituto Update no Brasil e é super importante que a gente possa entender esse contexto da subrepresentação de grupos, de pessoas negras, de pessoas indígenas e de pessoas LGBT nos espaços de poder e decisão. Hoje, apesar das pessoas negras, por exemplo, serem a maior parte da população brasileira, mais de 54% da população brasileira, ainda assim o que a gente percebe quando a gente faz um olhar para os congressos nacionais, para as casas legislativas, é que o número da presença de pessoas negras em espaços de poder e decisão ainda é muito baixo. Quando a gente faz essa análise para o número de pessoas indígenas, esse número reduz ainda bastante, porque o que a gente percebe é que, independente de sermos a maioria do país, das pessoas negras serem a maioria do país, independente dos povos indígenas serem os povos que originam esse país, ainda assim, existem muitas dificuldades, muitas barreiras para que essas pessoas possam ocupar os espaços de poder e decisão. Atualmente, nesse contexto eleitoral, o que a gente percebe é que houve um aumento da presença e da participação de pessoas negras fazendo essa disputa, não é uma coisa utilizada de agora. Desde 2016, a gente vem percebendo esse aumento de forma gradativa, muito lenta, mas com alguns resultados importantes, e esse ano a gente tem feito um trabalho de ainda mais fortalecer grupos e iniciativas negras e antirracistas, grupos e iniciativas de pessoas indígenas e também de pessoas LGBTQIA+. No sentido de que a a gente acredita que é uma prioridade especialmente eleger, nessas eleições de 2022, mulheres negras e indígenas para esses espaços de poder e decisão, que a gente também acredita, e existem dados que comprovam que tanto essas mulheres negras quanto essas mulheres indígenas têm um potencial grande de implementar uma agenda de direitos, não só para esses grupos de pessoas negras e indígenas, mas também para toda a sociedade. Então, o que a gente percebe com a análise dos estudos que a gente tem feito nos últimos anos é que quando a gente tem a presença de uma mulher negra, de uma mulher indígena nos espaços de poder, a gente tem a possibilidade de ampliar a agenda de direitos, a agenda democrática, a agenda por um país melhor para todos e todas. Hoje, infelizmente, no Congresso Nacional, a gente tem um número de menos de 3% de mulheres negras eleitas e a gente só tem uma mulher indígena eleita no Congresso Nacional hoje, fazendo a representação de toda essa bancada, de todo esse processo que tem acontecido aí nos últimos anos, que é um processo cada vez mais de ameaça, de ataques aos povos indígenas, que fazem uma defesa importantíssima para nós, do nosso país, do nosso território. Então, o trabalho que a gente tem feito é um trabalho especialmente para fortalecer candidaturas de mulheres negras indígenas, porque a gente acredita que essas mulheres têm um compromisso diferenciado com a manutenção dessa agenda de direitos, essa agenda por ampliação do acesso à educação, acesso à saúde, acesso a direito à cidade, segurança pública e todas essas agendas que perpassam e interseccionalizam a garantia total de direitos para uma pessoa. A gente tem nessas eleições muito mais mulheres negras cadastradas para poderem serem candidatas, assim como a gente também tem muito mais mulheres indígenas cadastradas para serem candidatas, mas a gente ainda visa, a gente ainda encontra, esbarra com a realidade do boicote a essas candidaturas, a essas mulheres, acho que é muito importante a gente falar aqui da necessidade que a gente tem enquanto sociedade e está fortalecendo essas candidaturas de mulheres negras indígenas, né, de mulheres LGBTQIA+, porque a gente entende também que esses espaços da disputa eleitoral, da disputa dos espaços políticos e decisão, são espaços ainda muito violentos, espaços que reproduzem uma violência institucional, uma violência psicológica, física, né, que ainda é muito forte e ainda impacta demais a presença das mulheres nesses processos de disputa eleitoral. A gente sabe que a violência política de gênero e raça é um dos principais motivos, inclusive, para que essas mulheres não consigam estar nesses espaços, não consigam fazer essa disputa, que a violência política de gênero e raça, ela não está conectada só a uma ação que é colocada, uma ação que é feita diretamente para a mulher ou para atingir a sua saúde mental, mas impedir que essa mulher registre sua candidatura, que essa mulher acesse recursos, que essa mulher tenha tempo de TV no processo eleitoral, também é considerada uma violência violência política, né, e faz com que essas mulheres, infelizmente, tenham cada vez mais, cada vez menos o desejo de estar nesses espaços, de disputar esse espaço porque sofrem esse tipo de violência. Mas a gente acredita que o trabalho que a gente vem realizando, não somente no Instituto Update, mas de diversas organizações no Brasil, que são apoiadas pela Google, diversas organizações de mulheres negras, de povos indígenas, que têm feito um trabalho que é um trabalho de disputar esse momento eleitoral, não só por esse momento eleitoral, mas disputar o projeto de sociedade, o projeto de fortalecimento da democracia, para que a gente possa ampliar, não só nesse momento, mas em outros momentos, a presença e a participação de pessoas negras nesses espaços. É importante a gente dizer também que essas candidaturas nessas eleições têm um potencial grande de serem eleitas, né, de conseguirem chegar a essas casas legislativas, mas esse não é o fim do nosso objetivo. Nós precisamos continuar atuando, fazendo defesa dessas mulheres, né, fazendo defesa dessas pessoas LGBTQIA+, mais nos povos indígenas nesses espaços, porque mesmo eleitas, muitas vezes, o que a gente encontra é a realidade da violência política a partir de um outro lugar, que é o lugar agora de parlamentar, o lugar, né, de pessoa eleita. Então, por isso que é importante que essa rede, esse ecossistema que tem sido construído, que é um ecossistema para fortalecer, acima de tudo, os processos democráticos desse país, esteja cada vez mais adiante à sociedade, os movimentos sociais, as organizações sociais têm um papel fundamental nesse período eleitoral, mas também durante todo o ano, durante todos esses quatro anos aí de legislatura, que são quatro anos onde a gente tem feito processos mesmo de disputar, né, o novo formato, o novo projeto, que seja um projeto de ampliação de direitos, que seja um projeto de aprofundamento de uma agenda que garanta, acima de tudo, a vida das pessoas, né. Então, a gente vive num país hoje que é muito racista, que é muito machista, que é muito violento e que é base, inclusive, né, assim como a injusta distribuição de renda no Brasil, são as bases principais para que essas mulheres, essas iniciativas e essas pessoas não consigam chegar nesses espaços de poder e decisão. Então, o trabalho que a gente tem feito é um trabalho para, acima de tudo, fortalecer mulheres, fortalecer mulheres negras, indígenas, LGBTQIA+, para que elas se sintam capazes, não somente capazes numa perspectiva de serem mulheres muito boas na disputa política, mas capazes também no sentido de se sentirem apoiadas com a rede de apoio, com a sociedade ativa na construção desse processo de participação política dessas pessoas. Então, para nós é um grande prazer ser apoiada pela Google e poder estar fazendo, desenvolvendo esse trabalho, né, que é um trabalho para nós de formação, de criação de rede, de criação de resiliência, não só para esse momento eleitoral, né, mas para outros momentos também. A gente sabe que a democracia no nosso país é uma democracia muito jovem, é uma democracia que vem sendo construída nos últimos 30 anos, pautada na nossa Constituição, mas que ainda tem muita coisa para garantir que a gente tenha realmente uma totalidade de direitos, como é garantido ali na nossa Constituição brasileira. Então, a gente segue fortalecendo a democracia como sendo essa grande estratégia para ampliar direitos, para ampliar o direito à vida, o direito à saúde, educação, o direito a existir, né, e a ser quem nós somos. Então, apoiar mulheres negras e mulheres indígenas é mudar a estética política, né, a política tem uma estética histórica, que é uma estética colectada à imagem, né, à cultura de homens brancos, velhos. Então, o que a gente quer é que a política tenha uma outra estética também, para que assim a gente possa estimular também que outras mulheres, né, que outras pessoas negras, indígenas, também se sintam parte desse processo, se sintam parte dessa construção política. Então, a política não é um termo que foi garantido para as pessoas pobres, negras, indígenas, como sendo um termo da construção do nosso projeto de vida, mas é importante que, a partir dessas iniciativas que o Google vem apoiando, a gente consiga ampliar a política com um termo de garantia e de intersecção com a vida de todas as pessoas que vivem em sociedade, com a vida de todo mundo, né, que é atravessado diariamente pela ausência de direitos, né, e que, com certeza, vai ser muito beneficiado quando a gente tiver mulheres negras, indígenas, como a maioria do Congresso Nacional, dos parlamentos no país. Então, saudar todas as iniciativas negras e antirracistas que estão sendo feitas, né, e que, sem dúvida, é a partir dessa criação de rede, dessa criação desse grande ecossistema de fortalecimento da democracia, com não só uma organização, mas várias organizações, que a gente consegue construir um projeto político de mudança da estética política nesse país, né, e da gente poder se aproximar aí de um momento onde essas mulheres, essas pessoas negras, indígenas, vão ter condições também de construir, de apitar, de falar sobre qual é o futuro do Brasil que a gente quer. Então, é isso, gente, super importante que a gente possa mudar a estética política desse país, né, e nós, do Tupdate, estamos construindo essa rede, esse ecossistema junto com outras organizações, para que a gente possa ter uma mudança concreta nesse momento eleitoral, mas também em toda a construção aí desse projeto político de país que a gente faz junto. Então, muito, muito obrigada a todo mundo, e espero que esse trabalho e outros trabalhos que estão sendo feitos e apoiados pelo Google possam inspirar a existência, a multiplicação dessas iniciativas, para que a gente possa, de verdade, alcançar um momento onde a gente tenha paridade nos congressos, onde a gente tenha uma nova estética política instalada na política brasileira. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti